A gente faz devocional junto. Então olha, eu tenho um planner de segunda a domingo. E agora eu vou fazer a ricota. E é esse meu cafezinho da tarde, bem simples, mas completinho. Minha última refeição do dia. E agora eu tô tentando desacelerar. E agora eu tô tentando desacelerar. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. E agora eu estou indo pra academia. Tô procurando meu relógio, que sumiu. Não sei onde eu coloquei ele, gente. Eu tirei ele ontem. Eu acho que eu deixei no carro. Eu espero que eu tenha deixado no carro. Se não, irei sem ele. Vou colocar aqui meu boné. Olha o cabelo super armado. Vou colocar o meu boné agora. Depois... Gente, esse barulho... Eu acho que eu vi de algum pássaro. Tá, assim, desde quando eu acordei. Vou colocar o boné e depois tomar o whey. E partir da academia. Hoje não estou achando nada. Tô procurando meu fone e não sei onde tá. O relógio eu achei, mas o fone... Agora o fone, sim, eu acho que tá no carro. Porque ontem a gente foi pra academia. E depois a gente passou no mercado. Então eu acho que a gente deixou lá no carro. Olha, eu vou tomar o meu whey. E é isso. Agora partiu. Gente, essa blusinha aqui... Nem mostrei pra vocês o look, né? Calça da Caju Brasil. Tênis. Esse tênis é da Nike. Clusinha da Shein. E abrir aqui, ó. Pra mostrar que eu estou com um cropped. E é isso, ó. Look it to. Bonezinho da Adidas, do marido. Bora treinar. Segundinha. Foco total. Gente, que dia lindo. Tá um dia maravilhoso. Dá até mais ânimo de acordar numa segundona desse jeito. Ai, olha que o meu fone estava no carro mesmo. Gente, uma segunda-feira. Sem frio. Com esse sol gostoso. Dá até gosto de acordar. A gente acorda o quê? Feliz. Sorriso fora fora. Uma coisa que sempre me falam, né? Me perguntam. É como que eu consigo ser tão motivada de acordar todo dia, cinco e meia. E a minha resposta é... Eu não sou motivada, gente. Não sou. Raras vezes eu acordo super motivada. Por exemplo, hoje. Hoje eu acordei muito animada, motivada, pra fazer uma semana muito produtiva. Então, hoje especificamente eu estou muito motivada. Mas, 99% das vezes é na força da disciplina. Não tem jeito. É simplesmente... Eu sei o que tem que ser feito. Então, eu tenho o que fazer. É a base disso, gente. Não tem segredo. Não adianta ficar esperando uma vontadezinha de treinar. Uma vontadezinha de acordar cedo. Não adianta. Então, bora. Estou chegando já já na academia. E é isso. Treininho. Ó, tô suada, gente. Super suada. Não me engane. E agora, correr pra casa. Pra tomar café. Rapidinho. Eu acho que eu vou pedir pro Ricardo fazer hoje. Porque não vai dar nem tempo de eu fazer. Vou tomar banho e vou pedir pra ele fazer o café. E é isso. O único lado ruim de treinar é o quê? Primeiro, é vir. Então, assim, dá uma preguiça de acordar. Às vezes não dá vontade de vir. Mas, né? A gente faz o que tem que fazer. E o cabelo fica uma inhaca. E depois eu dou uma escovadinha nas pontas, sabe? Porque as pontas ficam todas esbagaçadas. Vamos lá tomar café. A gente sai toda arrumada de casa e volta. Toda no coque, toda fedida. Mas é por uma boa causa, né, meninas? O Ricardo fez o nosso cafezinho. Mamão com aveia. Ovinho e cuscuz. E café. Cheguei em casa. Nem precisei falar pro Ricardo fazer o café. Já tava feito. Ele fez o café. Deu um organizado na casa. Rumou o quarto. E aí, já facilita a minha vida. Tomar o café agora. E depois tomar banho e me arrumar pra sair. E sempre que dá, a gente faz o devocional junto. Às vezes ele tem que fazer sozinho. Às vezes eu faço sozinha. Mas quando dá, a gente aproveita o café pra fazer o devocional nós dois. Ter um momento com Deus e orar. Então, vamos aproveitar. Prontinha, gente, pra faculdade. Eu nem mostrei pra vocês me arrumando porque eu estou com muita pressa. Agora, 8h33, então tem que sair voando. Mas eu coloquei aqui, ó, um body. Uma calça jeans. Tênis branco de sempre. Inclusive, ele está encardido. E uma camisa por cima. Porque eu sempre gosto de pôr uma terceira peça. Porque lá tem ar-condicionado. Então, às vezes eu passo frio. Então, eu prefiro já me precaver e ir com uma terceira peça. Mesmo que esteja calor, sabe? E minha bolsinha da Vitor Hugo. Que eu levo as coisas da faculdade. Fichário. E é isso. Um pouquinho bem basiquitio. Bem simples. E confortável. Aí eu vou pegar a minha aguinha. E vou levar um whey desse daqui, ó. Porque caso dê fome, eu vou levar. Daí eu tomo. Zero lactose, zero adição de açúcar. 15 gramas de proteína. E ele é super gostoso. Ele parece todinho, sabe? Vou levar ele como opção de café, caso me dê fome. Agora, meio-dia e 22. Eu cheguei faz um tempinho da faculdade. Aí eu resolvi umas coisas aqui no trabalho. E já vou pra onde? Pra cozinha. Vocês já sabem, né? Que eu chego da faculdade já organizando a casa. Fazendo almoço. Fazendo tudo que precisa ser feito aqui. Como dona de casa mesmo. Eu vou fazer um almocinho hoje. Tem arroz. Vou fazer um bife acebolado. E legumes. Daí eu vou higienizar e cozinhar os legumes. E acho que é isso. E hoje também eu vou fazer pra vocês a receitinha da ricota. Que eu vi que vocês comentaram que querem a receita. Então eu vou fazer aqui em casa e já vou gravar pra vocês também. Então é isso. Bora, né? Cozinhar, meu povo. Gosto? Amo? Não. Mas a gente faz o que precisa ser feito, né? Então aqui em casa normalmente é assim. Meu marido faz o café da manhã. Ou eu, ou ele. Mas a maioria das vezes ele quem faz. Aí no almoço. Se a gente não tem almoço preparado. Da janta anterior ou congelado. Aí eu faço o almoço. Café da tarde. Ou é eu, ou é ele. Mas normalmente é ele. E a janta não tem regra. É quem estiver mais disposto. Então é isso. Aqui é tudo bem dividido. Que é pra não sobrecarregar ninguém. Quando você casa, você tem que unir forças. Pra deixar tudo esquematizado. Tudo organizado. Então não dá pra só uma pessoa ficar responsável por tudo, né? Cozinhar, arrumar a casa, fazer tudo. Não dá. Então aqui em casa sempre foi assim. A gente faz tudo junto. Por exemplo, arrumar a casa. Tem coisas especificamente que eu prefiro fazer. E tem coisa que ele prefere. Então, por exemplo. A cozinha, normalmente é ele quem arruma. Fica tudo pra ele. E aí, o quarto. Nosso quarto eu arrumo normalmente. O escritório ele arruma. E um banheiro pra cada. E a sala também a gente organiza junto. E eu também lavo as caquinhas dos dogs. Eu lavo o tapete deles. Porque o tapete que eu uso... Não sei se eu já mostrei pra vocês. Mas é um tapete reutilizável. Então, tem que lavar. Porque antigamente eu usava aqueles tapetes higiênicos descartáveis. Só que era muita quantidade. Então... Olha a geladeira, gente. Olha o barulho. É a minha geladeira, louca. Eu comprava o pacote de 30 fraldinhas. Eu falo fraldinhas, mas é tapete. De 30 tapetinhos. E aí, eu usava em torno... Porque eu tiro a cada dois dias. Né? Um dia, um dia não. Então, eu usava em torno de 15 tapetes higiênicos por mês. E aí, durante o ano... Quanto que não fica, né, gente? Então, eu tento ter o máximo de consciência possível nas coisas que estão ao meu alcance, sabe? E aí, quando eu vi que tinha esse tapetinho que é lavável... Por mais trabalho que dê, eu prefiro lavar e contribuir, assim, né? Vamos dizer, com o mundo, né? Ser mais sustentável possível. Então, as caquinhas eu que tiro normalmente. Então, é assim, muito bem dividido, sem problemas. E aí, não sobrecarrega ninguém e fica os dois felizes. Então, tem que ter parceria e companheirismo sempre. Então, é isso, meu povo. Bora começar a fazer um almocinho. Vou começar higienizando os legumes. Então, eu coloco água, o higienizador. E aí, eu vou dar uma enxaguada nos dois. E depois, já coloco de molho. O brócolis aqui vai ficar de molho agora. 5 minutinhos, 5 a 10 minutos. E aí, depois eu enxago e cozinho ele a vapor. E depois, eu deixo esse de molho pra cozinhar. Vou cozinhar aqui também, olha, duas beterrabas. Eu sou a louca da beterraba. Amo de paixão. Teria que cozinhar feijão também. Mas, não vou fazer isso agora, porque eu não deixei de molho, tá? Então, eu até vou falar pra vocês. Não sei se vocês sabem. Mas, é muito importante deixar o feijão de molho. Por quê? Pera aí. Então, gente. É muito importante colocar o feijão de molho. Por umas 12 horas. Aí, você vai ver o quê? Um monte de bolhas em cima. Uma espuminha. Essa espuma é um negócio chamado ácido fítico. O fitato. E esse fitato faz o quê? Ele é um antinutriente. O que ele vai fazer? Ele vai grudar nos nutrientes e minerais. E o quê? Mandar embora. Então, sempre coloque de molho o seu feijão. Por umas 12 horas. Para eliminar esse ácido fítico. E ter uma maior absorção de todas as vitaminas e minerais dos alimentos. Entendeu? Então, não esquece de colocar de molho. Não se coloca de molho só para cozinhar mais rápido e gastar menos gás, não. Tem um porquê. Então, lembre-se que se você não colocar de molho. Ele vai sequestrar minerais e vitaminas do seu corpo. E não é só do feijão. Grão de bico também. Tem que deixar de molho. Fica a diquinha para vocês de não cometer mais o erro de não deixar de molho o feijão. Se você faz isso. Eu fazia, tá gente? Aí, depois que eu comecei a estudar a nutrição. Que eu fui realmente saber o motivo da importância de deixar o feijão e fazer o remolho. Então, deixe 12 horas. Joga a água fora. E coloca outra água para cozinhar. Tá? Eu tenho um planner semanal. Vou mostrar para vocês. Que facilita a minha vida para mim não me perder durante o dia. Então, olha. Eu tenho um planner de segunda a domingo. E aí, tem aqui prioridades para fazer um check ali. Ó, dá para ver? Prioridades e importante. Então, eu coloco até no planner que eu preciso, ó. Cozinhar legumes. Fazer receita da ricota. Cozinhar feijão. Até isso eu coloco. Porque, se não, a gente vai esquecendo. E aí, se eu esqueço, o alimento pode estragar. Ou eu vou acabar não consumindo nutrientes legais durante a refeição. Até esses mínimos detalhes eu coloco no planner. E é muito bom, gente. Você não se perde. Você não fica com aquela sensação de, tipo, eu tenho alguma coisa para fazer e não lembro, sabe? Está tudo aqui escrito. Fora a satisfação de você dar um check e você vendo que você está sendo produtiva. Que está tudo dando certo, sabe? E é bem legal fazer isso, gente. Fica a dica para vocês. É uma forma de você saber o que você tem que fazer. Você não vai esquecer. Não vai ficar com aquele pensamento que tem alguma coisa que eu tinha que fazer. Você vai deixar como prioridade o que realmente é prioridade. Então, você não vai ficar perdido. Enfim, vários benefícios. Claro que de vez em quando vai ter coisas que vão sair do controle. Que não vai ser exatamente como você queria, como está aqui. Mas é uma referência. É uma referência para seguir e para te trazer um bem-estar, né? Trazer uma organização mental. Olha, gente. Já deixei aqui no recipiente. Vou esperar esfriar. E já vou colocar na geladeira para a semana. Agora eu vou pesar a comida. Então, olha. Arroz com cenoura. Um bifinho. Brócolis, couve-flor e beterraba. Bem colorido. Para ter bastante nutrientes variados. Olha, que lindo. Vou comer agora assistindo jornal. E depois eu volto aqui para falar com vocês. A pressão é estar na escolha da história. Você não merece estar na história como alguém... Gente, acabei de testar a jarra. E deu super certo. Porque não é da... Na original da Oster. Deu certinho aqui, ó. Agora eu vou ter como fazer café novamente. Porque eu não sei fazer café manual. Já falei para vocês, né? Mas agora temos novamente a cafeteira elétrica. Daí a gente passou a água para testar. Agora vai ter que esperar esfriar a jarra para lavar. E é isso. Só compartilhando com vocês mesmo a minha alegria de ter uma jarra novamente. Gente, cada hora eu uso uma câmera. Uma hora eu uso do celular, outra hora eu uso da máquina. É porque para algumas coisas o celular é mais prático, sabe? Mas para outras eu prefiro a máquina. Porque a máquina tem um microfone. Então o áudio fica muito superior, muito melhor. E agora eu vou fazer a ricota. Que eu falei para vocês. Ricota cremosa. A ricota que eu faço não é a ricota do zero. Igual o cottage, que você pega o leite. E aí talha o leite. Não. Eu até posso ensinar vocês a fazerem cottage aqui. Cottage eu sei fazer do zero. Ricota deve ser super fácil também. Mas para mim o prático é fazer como eu faço. Que daí não exige vários processos. É só um processo que é. Comprar ricota, iorgute natural, sal. Só. E bater, bater, bater. E é bem simples, bem fácil. Não tem segredo nenhum. Bate tudo no liquidificador. Super prático, fácil. E rende muito mais. Então fica muito mais barato do que a ricota que a gente compra no mercado. Além de ser mais fresco e não ter conservantes. Então vale super a pena fazer dessa forma. Então vamos precisar de iorgute natural. Esse é desnatado, mas pode ser um integral. Ricota fresca. E aí eu só uso metade. Então é só a ricota que eu paguei 12 reais. Esse tantão de ricota. E vai ficar tipo pura ricota. Não tem amido. Não tem nada misturado. Mais um motivo para você fazer na sua casa. Vou usar metade dessa ricota. E vou usar acho que metade do iorgute também. E sal. Ó, gente. Pega um pedaço dela. Metade. Coloca no liquidificador. Vou cortar. E aí eu ponho... O iorgute. Metade. Porque eu só usei metade, tá? E uma pitada de sal. Agora é só bater tudo. Muito difícil, né, meninas? Aí o que acontece? Às vezes, quando eu sinto necessidade, eu boto um dedinho de água, sabe? Vai indo bem pouco mesmo. Você vai ficar batendo, 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 batendo. Tipo uns 5 minutos batendo para ficar bem cremoso mesmo. Eu me sujei, me molhei. Sué, olha aqui. Tem ricota na minha barriga. Muito estabanada. Olha o jeito que ela fica. Super cremosa. Olha isso. Tá vendo? E é muito mais gostoso do que aquela do mercado. Porque é praticamente pura ricota. Ó. Ó. Vale super a pena, gente. Gostaram, gente? Fala aí se vocês gostaram dessa receitinha. Super fácil, né? Então agora eu vou começar a editar um pouco o vídeo. E vou falar para o Ricardo fazer o nosso café da tarde. Porque eu acredito que vai ser café preto. Ovo mexido. Tapioca. E agora eu vou lá, gente. Vou lá dar uma editada no vídeo. E é isso. Gente, olha só o cafézinho da tarde. Estou aqui editando o vídeo. E o Ricardo fez para a gente tapioca com manteiga. Ovos mexidos. Cafézinho. E uma banana com aveia e pasta de amendoim. Não está focando. Aí, ó. Banana, aveia e pasta de amendoim. E é esse. O meu cafézinho da tarde é bem simples, mas completinho. E vou continuar editando e estou assistindo o podcast. Tipo, faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Fiquei sem falar com vocês porque eu só fiquei editando vídeo, gente. Normalmente eu edito vídeo no final da tarde para a noite. É meio cansativo esse horário, mas é o horário que dá. E aí eu fiquei editando até agora há pouco. Fui tomar banho. E agora eu estou tentando desacelerar. O Ricardo está fazendo ali um filé de frango para a gente. Daí eu vou comer com os legumes e uma farinha torradinha de amendoim com banana e bacon. Estou jantando agora, porque é praticamente 9h30. Mas a intenção é jantar antes. É tipo umas 8h30. De acordo com o meu cardápio, né? 8h30 é o jantar. Então entre 8h30 e 9h eu tenho que jantar para mim dormir 10h, 10h30. E aí, hoje eu estou jantando mais tarde. Então eu tenho que esperar um pouquinho para dormir, né? E ontem eu dormi 1h da manhã. A gente se perdeu na rotina ontem. Então a gente acordou mais tarde. Na verdade, nem acordou tarde. Eu acordei 7h. Mas aí a gente cochilou de tarde. Daí isso interferiu no meu sono de noite. E também porque eu fiquei editando o Reels do Instagram e fazendo outras coisas também. E aí acabou que eu dormi 1h da manhã. Acordei 5h30, então eu estou esgotada. Por isso que eu estou esgotada. Minha última refeição do dia. Filé de frango. Legumes. E a farofinha que eu falei para vocês. Delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Eu amei compartilhar tudo com vocês e estar juntinho de vocês. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar o canal. Tamo junto. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto